Vamos call da small blind Eu vou dar um check aqui, estamos a bloquear os draws dele portanto não penso que sejam muito grave e ele poderá ter tendência a betar turn E aí nós continuamos a dar call E se o river não é mau todo para o range da small blind Acho que ele vai ter pouco 7 ou 8, mas poderá ainda ter Estamos mais no bluff catching ou no 10x catching E ele tem às 10 como vem, fogo às vezes Eu penso que até percebo disto mas depois acho que não